Música Bodoquena, cidade serrana, jovem com apenas 33 anos de idade e 8 mil habitantes. Aqui a Rede Cacemes conta com médico, fisioterapeuta, odontólogo e psicólogo para atender os 310 beneficiários residentes na cidade, que além disso também puderam contar com o atendimento do ônibus da saúde. Levar a saúde até os lugares onde muitas vezes a oportunidade de prevenção não chega. Depois de 20 meses cumprindo este objetivo pelas cidades do interior de Mato Grosso do Sul, já é comum o beneficiário Cacemes dobrar a esquina e se deparar com o ônibus da saúde na porta da sua casa. Em Bodoquena, dezenas de mulheres aguardavam há tempos a oportunidade de fazer exames preventivos ao câncer. Temos uma lista de espera no sistema de regulação da Secretaria de Saúde, e então nós pegamos essas fichas dos pacientes que tinham alteração de nódulo, coisas do tipo na mama, as que a gente considerou-se mais urgentes, que foi diagnosticada no exame clínico. André é uma das beneficiárias que estava em atraso com os exames preventivos. Há mais de um ano, está super atrasado o exame, aproveita a oportunidade para ver e colocar em um dia. Eu achei muito bom essa estrutura toda vir até Bodoquena, porque a gente precisa muito, e como a gente trabalha diariamente, não tem como estar, às vezes deixa a saúde em segundo plano, né? Aí como um projeto desse, vindo final de semana, a gente fica mais atento, tem como fazer esse exame. É uma oportunidade para a gente, não precisa sair do município daqui para aqui da UAN ou Campo Grande, onde fica muito ruim, a distância é muito grande, e aqui a facilidade, né? Com a unidade móvel ficou muito bom para a gente. Dá para cuidar direitinho da saúde, sim. A função social que o projeto de prevenção ao câncer da Cacemes desempenha é um dos grandes objetivos que já foram conquistados. Esse ônibus vem de encontro à necessidade de toda a sociedade do interior, onde não tem o privilégio de ter os tratamentos que esse ônibus apresenta aí à nossa comunidade e aos servidores públicos do Mato Grosso do Sul. E esse ônibus, ele tem que ser passado na televisão para mostrar como é que é uma gestão séria, como é que uma coisa tocada com seriedade e com honestidade funciona. Budoquena foi a 47ª cidade visitada pelo ônibus da saúde. Fique atento à agenda do projeto e não perca esta oportunidade.